Essa é a história da Cutiapaca e do Tatu Topera Que resolveram morar numa mesma toca Imaginem só a confusão Cutiapaca e o Tatu Topera Fizeram toca no toque da bananeira Esse mato cheira laranjeira Cutiapaca no tronco da bananeira Cutiapaca e o Tatu Topera Fizeram toca no toque da bananeira Esse mato cheira laranjeira Cutiapaca no tronco da bananeira Cutiapaca e o Tatu Topera Paca, Tatu Topera Cutiapaca e o Tatu 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 De vez em quando eles resolviam cantar juntos Mas ninguém entendia nada Pois quando a Cutiapaca e o Tatu Topera Cantavam a parte da música O Tatu e a Topeira cantavam outra parte Era mais ou menos assim Cutiapaca e o Tatu Topera Fizeram toca no toque da bananeira Esse mato cheira laranjeira Cutiapaca no tronco da bananeira Paca, Tatu Topera Paca, Tatu Paca, Tatu Cutiapaca e o 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 Tatu Obrigado.